Quando beijo a sua boca É por isso meu amor, quando te beijo cresce o meu desejo Não posso ficar longe de você, eu não consigo me controlar Fico louco, fico cheio de anseio, meu coração perde o freio, bate, bate sem parar E é por isso meu amor, quando te beijo cresce o meu desejo que não dá pra segurar Quando beijo a sua boca cresce o meu desejo É por isso meu amor, quando te beijo cresce o meu desejo Quando beijo a sua boca cresce o meu desejo Cresce o meu desejo É por isso meu amor, quando te beijo cresce o meu desejo Não posso ficar longe de você, eu não consigo me controlar Fico louco, fico cheio de anseio, meu coração perde o freio, bate, bate sem parar E é por isso meu amor, quando te beijo cresce o meu desejo que não dá pra segurar Pode crer, as coisas mudam de nome Não posso ficar longe de você, eu não consigo me controlar Legenda Adriana Zanotto